Zé! Olá, Kubi! Lançamentos de julho! Lançamentos de julho, olha! Parece esse cara, né? Gods of War! Esse é o Kratos, nosso querido! Isso! God of War! Nossa! É remasterizado! Nossa, que lindo! Você lembra dessa cena? Lembra, é maravilhosa! Nossa, aqui no jogo eu preciso jogar, né? Nossa, eu quero ver aquelas meninas de novo! Não, não pode ver! Ah, esse jogo é maior de 18, pessoal! Tem que jogar, hein? Tem que jogar! Isso mesmo, olha, Zeus! Você tem que ver se a mãe tem que deixar! É verdade! Porque se ela não deixar, o que que acontece? O que que ela vai falar? Ela vai falar, próximo! Não, vai falar Próxima! Ah, que droga! Nossa, não acredito! O que que é isso? Godzilla! Godzilla! Nossa, eu quero jogar a Kugui! Nossa! Você viu cada um soltando bafo? Nossa, soltando bafo, nossa, olha! Como chamava aquela borboletinha que passava? Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome dela! Passava o SBT, esse filme! Nossa, é verdade! Ela virava um casulo, na primeira era uma larva E depois virava um casulo, pra depois virar a borboleta, é! É, eu esqueci o nome dela, olha! Nossa, o que que é isso? Um Godzilla com um corcunda? Nossa, vamos destruir isso daqui toda, olha! O que que é? É um Pokémon? Não, é um próximo! Próximo! Que droga! Ah, jogo de golfe! Oh, legal, né? Tiger Woods? Não é Tiger Woods! Né? E se fosse Tiger Woods, sabe o que que ia acontecer? O que que ia acontecer? Você tem que ficar arrumando um monte de mulher! É, ixi, é chamar de advogado! Né? Processo em cima! Processo, ah, mas eu não gosto do meu jogo de tênis! Por isso que eu falo, próximo! Ah, de novo? Eu tava querendo ver... Olha, o que que é isso? Nossa, esse jogo é malucão! As meninas malucas? Não, olha, fica bem o que acontece! Nossa, mas que coisa radical isso, Cube! O que que é? Um jogo de magia negra? Olha, o sapato dela, o que é? Nossa, sapato de velho oeste, de bandidagem assim! Nossa, eu não vi nada, ó, fica vendo, só piora! Olha, ó! Tô louco! Nossa, olha isso! Nossa, a mulher tava fazendo pole dance! Parece que é um jogo de arremesso de pessoas! Olha! Olha, ó! É coisa de japonês isso aí mesmo, né, meu? Pra que console é esse, hein, Cube? Tem meu privado! Nossa! Isso aí pro Playstation 4 e pro Vita! Pro Vita, olha! Pra quem tem Playstation 4? É, mas isso só tem de uma coisa! Próximo! Próximo Kidoga! Que feixe! O que que é feixe? Feixe o quê? Que que eu... É, feixe! É festival! Festival de jogo? O que que é isso? Parece um limbo! Nossa, é verdade! Parece um limbo! Olha! Parece um Pac-Man! É, e você viu? Atrás é o cheirinho dele que soa! Ah, olha! É verdade! É verdade, Cube! Que jogo louco! Lembra muito mesmo o limbo! Sim! Nossa! Nossa, é igual! Só mudou! Em vez de menino, agora é uma bolinha! É! É o Pac-Man! É, mas eu só sei de uma coisa, né? Ah, o que que é? Eu já sei! Posso falar? Próximo! Yes! Que que é isso aí, Cube? Nossa, o que que é isso, Cube? Nossa! É o que eu queria fazer com você! Nossa, eu ia fazer isso na sua cara! Nossa, dá muito soco chute! No seu rosto! Ia falar assim, Cube, toma isso! Isso de novo! Que jogo é esse? Vamos ter que jogar em Cube? Vamos! Como chama esse jogo? Amigos para sempre? Amigos para sempre! Só sei de uma coisa, Zé! O que? Falou, Zé! Falou! Até mês que vem! Até mês que vem! Tchau! Pai! Pai!